No Tretas TNT de hoje, vamos destrinchar um caso, ou melhor, um casal, que passou por umas e mais algumas e que atendia pelo nome Zeri. Bora ver qual foi o X da questão, ou o X-Factor. Enfim, o que aconteceu entre Zayn Malik e Perry Edwards. Perry Edwards e Zayn se conheceram em dezembro de 2011, quando o Perry estava rumo à vitória do Little Mix no X-Factor, programa que também catapultou o 1D, estrelando o Zayn, à fama. Zayn foi se apresentar no programa e BAM! O amor que virou reality num reality. Em maio de 2012, o Ainda Não Fora da Moita, Tamo Fora da Moita, Tamo Fora da Moita, Zayn e Perry, os Zeri, começaram a trocar umas mensaginhas pelo Twitter sobre um possível date no cinema. Aí geral já ficou... Pouco tempo depois, o casal decidiu sair da moita e assumir esse romance boy band, girl band. E fotos muito românticas do Love Story, Zeri, se beijando num patinete motorizado, alô, anos 90, apareceram na internet. Praticamente um amelipulã essas fotos, gente. Em novembro de 2012, Zeri estava In heaven, everything is fine. Já que o casal adquiriu um cachorrinho juntos. O grande fera chamado Hatchy. A conta das misturinhas foi lá e tweetou o doguinho novo com a legenda. Como devemos chamá-lo? Ai, que fofinho. Hatchy é muito bonitinho mesmo. Tudo mais que fofes, né? É sim, mas a era treta chega pra todos. E o ano de 2013 não começa nada bem pra moleque Malik. Em janeiro de 2013, na boca do ano novo, começaram a rolar uns boatos de que Zayn pegou uma garçonete barra stripper australiana chamada Courtney Webb, conhecida como CJ. E aí que Zayn teria conhecido ela num pub e depois ela teria ido pra um after na casa do Zayn, na Zayn Mansion. E aí que dona CJ fez a Tati Neves e tirou uma foto do Zayn, a.k.a. moleque Malik, enquanto ele dormia, como um bebê. Um bebê que farreou a noite toda e agora tava capotado. Nem preciso dizer que CJ recebeu até a ameaça de morte das Directioners, que é um fandom super true e engajado e não aceita nada. Um amigo que chamou a CJ pra festa do Zayn, onde rolou esse babado todo e tal, Leon Anderson, foi lá e até postou o telefone da mulher no Twitter e tudo mais. Só sei que a CJ aproveitou suas 15 frações de segundo de fama pra se defender, dizendo que não sabia que era o Zayn. Não sabia, ai, achei que fosse um cara X. Não sabia que ele tinha namorada. Como assim ele fazia isso com a Perry? Esse cara não presta, abre o olho, Perry. Tipo, ela não sabia que era o Zayn, mas mesmo assim fotografou o cara dormindo, né? Estranho. Tanto o Zayn quanto o Perry se recusaram a comentar o incidente, mas obviamente, como diria o narrador no presente das nossas vidas, não estava tudo bem. Zayn iria fazer de tudo pra não deixar essas little things atrapalharem seu rolê com Miss Perry. Tanto que, em fevereiro de 2013, o Zayn foi até um show da Little Mix em Liverpool e ficou curtindo muito o show das misturinhas, tal, dançando horrores, trocando ideia com a mãe da Perry o tempo todo. E até gritando, I love you Perry, I love you little mix. De acordo com o relato de várias fãs pro tabloide Daily Mail. Beleza. Zayn claramente contornou a situação, né? Porque em junho de 2013, Zayn debutou uma nova tattoo, que era a imagem de ninguém menos que Perry fucking Edwards. Uma Perry meio desenho animado, super bonitinha, de gorrinho e tal. O moço que tatuou o Zayn na época, num estúdio em Maryland, nos Estados Unidos, diz que o Zayn contou pra ele que o relacionamento ia super bem. E que ele queria demonstrar isso tatuando um cartoon, tal, um desenho da Perry. No mês seguinte, em julho de 2013, foi a vez de Perry demonstrar o seu amor com uma tatuagem, porém de Rena, a Zayn Malik. Ela fez várias arts de Rena lá nos braços, tal, meio Madonna, Frozen. E dentre elas, um coração com as iniciais ZM, de Zayn Malik, dentro. Bom, Perry, viemos do futuro pra te dizer que realmente foi melhor você fazer a tattoo de Rena mesmo. Arrasou. Estava tudo tão bem, que em agosto de 2013, veio o anúncio que as Directioners Zayners mais ciumentas temiam. Zayn pediu a mão de Perry em casamento. Tudo real, oficial e confirmado pela senhora mãe da Perry ao Dorset Echo na época. Abre aspas. Sim, galera, é oficial. Estou nas nuvens. Eles estão muito apaixonados. Fecha aspas. No final de agosto, o casal desfilou juntinho no red carpet, lá do lançamento do filme do One Direction, This Is Us, e todo mundo só fitando o anel da Perry. Olha, uau, choque. Um anel enorme de Perry misturinha Edwards. E a coisa tava séria mesmo. Porque em maio de 2014, moleque Malik comprou uma casa pra dona mãe da Perry Edwards, a.k.a. sua sogra. E não parou por aí, não. Em junho de 2014, o Zayn fez uma festa de aniversário de 21 anos pra Perry com o tema Parque de Diversões. Assim, não era bem um parque de diversões. É meio um parque de exposições do interior, tal. Com roda gigante, barraquinhas, lé, lé, lé. E a Perry tava que era só alegria. Ela tweetou, Melhor dia ever. Obrigada a todos que vieram me divertir. O Hores. 21 anos, nem acredito. Ai, kkkk. Fecha aspas. E como falamos de parque de diversões, chegamos a um momento tenso, que é a descida punk dessa montanha russa que foi o relácio de Zayn. A treta começou em março de 2015, quando o Zayn foi supostamente fotografado de mãos dadas com uma mulher misteriosa na Tailândia. Na foto, não dava muito bem pra ver se era o Zayn ou o Nen. Ha, ha, ha. Zayn ou o Nen. E dessa vez, Zayn comentou a situação no Twitter, dizendo, Tenho 22 anos. Olha, num foreshadowing aí, uma premonição de sou apenas um garoto normal de 22 anos. Mas enfim. Ele disse, Tenho 22 anos e amo uma garota chamada Perry Edwards. E tem muitos invejosos no mundo. E sinto muito pelo que parece. Aí, no caso, o Zayn, né? Segundo o Zayn, invejosos dirão que não é montagem. Invejosos dirão que é verdade. E quem era a moçorla misteriosa que foi vista de mãos dadas com Sipa Zayn? Ela atende pelo nome de Lauren Rich. E é aí que vem o grande disappointed but not surprised. Porque era o Zayn mesmo. A Laura herself confirmou que estava de balada com o Zayn. E depois desta foto postada por Lauren, restou zero dúvidas de que se tratava mesmo de moleque malique. Mas Lauren garantiu em entrevista ao Daily Star que aquelas eram fotos inocentes e tal. Que não tinha rolado nada. Só baladinha mesmo. Lá, lá, lá. Aí aparece uma modelo sueca lá, a X, dizendo que, olha, essa Lauren pode nem ter pegado o Zayn. Mas eu peguei sim aquela noite e tal. E essa modelo deu essa entrevista pro The Sun. Não sabemos. Bom, sei que depois de sua E, a Perry foi vista sem o seu anel de noivado. E ainda em março, um plot twist triste, ou um plot triste, Zayn Malek deixou One Direction para serem suas clássicas palavras. Apenas um garoto normal de 22 anos. Que possa ter um tempo pra relaxar e curtir a privacidade longe dos holofotes. E aí que até a Perry foi culpada por parte da imprensa britânica e principalmente por parte de algumas Directioners que diziam Ah, isso aí é aquela Perry lá que fica enfiando minhoca na cabeça do Zayn falando pra ele sair da One Direction e seguir carreira solo e tal. E enquanto isso, Perry era bombardeada de perguntas sobre o casamento. E aí, vai rolar? Perdoou o fera lá? Onde vai ser o casamento? Que dia vocês vão casar? Meu Deus, é... Em junho de 2015, apesar de boatos de que o casamento de Zary iria rolar na Disney, a Perry deu um no povo dizendo em entrevista à Capital FM que não tinha uma data pro casamento, nem lugar, nem nada. Ela disse que estava cansada nessas perguntas e que ia casar quando ela bem fucking entendesse. Em agosto de 2015, depois de muitas especulações e boatos, Zayn anunciou não só que havia fechado o contrato com a RCA Records pra um projeto solo, como uma semana depois finalmente estava confirmado mais uma notícia pá na vida de Zayn. O noivado entre o garoto normal de 22 anos e Perry misturinha Edwards havia acabado, supostamente por mensagem de texto via Zayn. Uau! As Little Mix foram lá e deram um follow no Zayn, o Zayn foi lá e deu um follow nas misturinhas e ainda foi lá e tweetou, é, parece que a gente nunca faz o suficiente pra certas pessoas. No dia 13 de agosto, a dona Jade jogou a maior shade. Shade de Jade. Pra moleque Malik, quando foi vista carregando um cartaz que uma fã deu pra ela que continha os seguintes dizeres. Zayn is irrelevant anyway. Ou, Zayn é irrelevante mesmo. Sei que no dia 17 de agosto, as misturinhas estavam lá todas pimponas se apresentando, cantando seu single Black Magic nos Estados Unidos. E quando chegou a parte da letra, mostre pra ele o que ele está perdendo. A Jessie, bem ousada, apontou pra Perry e tal e deu uma risadinha. Uh, olha a Zayn que você está perdendo. E aí a Perry, ah, 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 toda meio tímida. Cá, 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 todos riram muito. E o Zayn não gostou não. Foi lá no Twitter mandar shade pras misturinhas e, por consequência, pra Perry escrevendo. Na verdade, ele não escreveu, né? Ele retweetou uma mensagem de outro usuário que dizia Retweet se você acha que o Worth It do Fifth Harmony é melhor. E favorite se você acha que Black Magic do Little Mix é melhor. Isso mesmo, o Zayn foi lá e retweetou querendo dizer que ele achava Worth It melhor. Em novembro de 2015, Zayn deu uma entrevista à revista Fader na qual falava sobre sua saída da One Direction e sobre o final de seu noivado abrindo seu coração aí pela primeira vez. E ele jurou de pé junto que não havia terminado com Perry via torpedo, como diziam nossos antepassados. E pediu pro repórter, olha, se você puder citar as minhas exatas palavras seria ótimo. E aí ele disse o seguinte, Tenho muito respeito por Perry pra terminar qualquer coisa via mensagem de texto. Eu amo ela demais, sempre amarei. Você acha que eu ia terminar um relacionamento de quatro anos por mensagem? Ela sabe disso, eu sei disso e o público deveria saber disso também. Bom, eu não sei se a Perry tava sabendo disso não, porque quase um ano depois, a Little Mix lançou a sua aguardadíssima biografia Our World. E nele, a Perry deu mais detalhes sobre o turbulento término de seu noivado com o Zen. Na verdade, antes do lançamento da bio, vazaram ali alguns trechos em que Perry falava sobre o término do relacionamento. Ela disse o seguinte, abre aspas, Depois que me separei do nada, eu não tinha onde morar, o que foi bem estressante. Fiquei sem saber o que fazer. Fecha aspas. Coitada da Perry, homeless. E sobre o lance de ser por mensagem, ela disse, Foi a pior época da minha vida. Dois anos de noivado terminados por uma simples mensagem de texto. Logo que vazaram esses trechos aí, a hashtag Perry Exposed Zen começou a bombar horrores no Twitter. Ah, detalhe. Alguns meses antes, o Zen já tava, ó, moved on, já tava namorando a supermodel Didi Hadid, filha de Yolanda Hadid, real housewife of BH. Beverly Hills. Irmã de Bella, first of her name, Hadid, etc, etc. E aí acho que ele não queria mais ver aquela tattoo da Perry ali no bracito, então ele foi lá e cobriu o rolê com um negócio meio astronauta, uns discos voadores, uma coisa meio ET e tal. E a Perry Edwards também já estava retomando sua love life com o Luke Pasqualino. Sim, ele mesmo, o Fred de skins. Uh, que tudo, ó. Só pra contextualizar que quando saiu aí a bio da Little Mix, os dois já estavam com outras respectivas pessoas. Bom, logo após o lançamento de Our World em outubro de 2016, o mundo conheceu Shout Out To My Ex. Alô pro meu ex. Uma shade em forma de hit cuja letra dizia coisas como Espero que ela esteja tendo um sexo melhor e não fingindo como eu fazia. Uh, girl. E no clipe, a Perry joga um ursinho de pelúcia bem parecido com o que ela ganhou do Zen em 2013. A Didi Hadid não curtiu muito a letra de Shout Out To My Ex, não. Um insider disse ao Hollywood Life que a Didi teria dito que a letra do single era imatura e que ela queria muito que a Perry conseguisse ali seguir com a sua vida e deixasse Zen em paz. Em novembro de 2016, era a vez de Zen da sua versão dos fatos, também via autobiografia. Zen. Sei que todo mundo achou que ele ia de chavar a Perry lá no livro, mas ele menciona Miss Edwards apenas duas vezes durante o livro inteiro. Numa delas, dizendo que quando ele saiu da 1D, o seu relacionamento com o Perry estava em frangalhos e que tinham muitas mentiras ali sendo ditas sobre eles na imprensa. E depois ele diz que logo após seu término com o Perry, ele precisava de uma mudança diária e tal, já que os fãs e os tablodes estavam muito na cola dele e que aí ele se mudou para Los Angeles por causa disso. E essas foram as duas vezes em que Perry foi mencionada. Com a mudança de Zen Malick para Los Angeles, assim como One Direction, a treta entre Zen e Perry entrou em hiato indefinido. Mas nós sempre teremos Zeri. We'll always have Zeri. E essa foi a treta entre Zen Malick e Perry Edwards. Não se esqueça de se inscrever no canal da TNT Brasil e de deixar nos comentários a próxima treta que você quer ver por aqui. Tchau! Tchau! Tchau!